Olá, seja bem-vindo ao Japão Minuto. Confira as notícias de hoje. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, solicitou ao CEO da Pfizer, Albert Bourla, que acelerasse a entrega das vacinas contra a Covid-19 no momento em que a nação anfitriã da Olimpíada tem uma velocidade lenta de vacinação em meio a um aumento de infecções. Alguns governos locais tiveram que suspender o agendamento de vacinação devido à falta de doses. O Japão lançou sua campanha de vacinação em fevereiro deste ano e até agora apenas 35% da população foi imunizada com ao menos uma dose. E a primeira feira de ciências realizada pelo Consulado do Brasil em Nagoya, na Universidade da Província de Aite, no domingo, dia 18, foi um sucesso. O evento contou com grande participação de escolas brasileiras e muitos alunos visitando os laboratórios da instituição de ensino. Segundo o consul Ney Futuro Bittencourt, a parte principal da feira foram os projetos desenvolvidos pelos alunos brasileiros. Ele disse que o objetivo é que os alunos brasileiros conheçam uma universidade, sonhem com uma carreira com curso superior e pensem no que é ciência. Bittencourt lamentou o fato da pandemia ter prejudicado a feira, mas citou que tudo foi feito dentro das normas de segurança estabelecidas pelas autoridades. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi realizada no Estádio Nacional no centro de Tóquio nesta sexta-feira. Adiado em um ano devido à pandemia, é a primeira vez em 57 anos que a capital japonesa atua como cidade-sede da Olimpíada. Os Jogos de Verão deste ano contam com um número recorde de 33 esportes. Mais de 11 mil atletas de cerca de 200 países e territórios disputam medalhas. A Olimpíada vai até o dia 8 de agosto e a presença de espectadores foi proibida na maioria dos locais de prova, incluindo a própria cerimônia de abertura, já que Tóquio se encontra em estado de emergência, que vai vigorar durante todo o período da Olimpíada e se estenderá até o dia 22 de agosto. A presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, disse desejar que os jogos possam fazer com que as pessoas se lembrem da força do esporte em um momento em que o mundo enfrenta adversidades. Fico por aqui com o Japão Minuto de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos no Japão é com a Itiban. Tchau, tchau!